O Alex, ele abriu mais um pouco, veio o Ricardo, penetrando na área, o cruzamento! Gol! Do Rio Internacional! Aos nove minutos, bola rolando o primeiro tempo, olha aí! Passou a bola para o Ricardinho, ele vem pelo lado esquerdo do ataque do time da casa, Ricardinho, levantou para a área, pegou o clima, olha só, ela foi para o gol! Gol do Coritiba, empata o jogo, o Alde Verde! Veja aí de novo, Ricardinho, levantamento para a área, Klemmer, a bola bateu no índio e entrou! Não conseguiu dominar o Klemmer, está tudo igual, do mesmo jeito, veja só! Vai abrindo o Ricardinho, preferiu o Keggson, Ariel, uma devolução, a chance do Coritiba, Keggson! Gol do Coritiba, Keggson, o artilheiro! Com sete minutos do segundo tempo, uma boa jogada do Coritiba! Foi para a cobrança do escanteio, Klemmer olhou, passou, bate e rebate para o gol! Gol do Coritiba! Aos 19 minutos, depois da cobrança do escanteio, Maurício! Voltou a bola para o Alê! Levantamento para a área, passou a cabeçada para o gol! Gol! Keggson para mergulhar de alegria no Couto Pereira, faz o quarto! Keggson, 4 para o Coritiba, 1 para o Internacional, para a festa da torcida ao vivente em Curitiba, veja aí! Alessandro, na cobrança do escanteio, bola para a área, deu no travessão, olha a chance para o gol! Gol do Internacional! Milmar diminui 24 segundos do tempo! Escanteio cobrado pelo Dalí!